Tenho alegrias dentro do meu coração Pela salvação que recebi do meu Senhor Hoje tenho paz e tenho comunhão Com aquele que me salvou Tenho alegrias dentro do meu coração Pela salvação que recebi do meu Senhor Hoje tenho paz e tenho comunhão Com aquele que me salvou Tenho alegrias dentro do meu coração Pela salvação que recebi do meu Senhor Hoje tenho paz e tenho comunhão Com aquele que me salvou Tenho alegrias dentro do meu coração Pela salvação que recebi do meu Senhor Hoje tenho paz e tenho comunhão Com aquele que me salvou Com aquele que me salvou Com aquele que me salvou Toma que...